Olá, meus queridos! Hoje é dia 16 de agosto e é mais um dia no qual nós estamos aqui, oferecendo a Nossa Senhora, o nosso coração, a nossa alma e esses preciosos minutos, nos quais nós estamos aqui em oração junto com ela. E eu tenho certeza que ela se faz presente conosco também, porque nós estamos rezando os nove meses com Maria e é com Maria mesmo. Ela está presente na nossa oração. Ela está aí com você e tenho certeza que está aqui comigo também. Iniciemos o dia 16 de agosto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Invoquemos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal. O mal não poderia morar junto de vós. Salmo 5, versículo 5 Algumas amigas de Isabel vieram fazer uma visita. Ficaram aqui um bom tempo conversando sobre fatos sem muita importância. Uma delas veio falar de uma tal vizinha que havia feito determinada coisa. Isabel, porém, a censurou, dizendo que não queria saber sobre a vida alheia, a não ser que alguém pedisse algum conselho sobre a própria vida. Isabel é muito sensata. Não dá margem para que o pecado da difamação, do preconceito e da fofoca invada a sua casa. É por isso que em seu lar se respira a paz. Reflexão Você tem o poder de escolher as coisas que quer ouvir, ver e falar. Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. Há exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto